Olá, você tem aquela sensação que o teu aluno copiou boa parte do seu trabalho da internet? Agora o Google Classroom tem uma função de verificação de plágio. Se você quer aprender como utilizar essa ferramenta, assista esse tutorial. Olá, eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje eu vou te ensinar como é que você pode utilizar a ferramenta de verificação de plágio, que é uma novidade aqui no Google Classroom. Vamos a isso, eu estou utilizando aqui a minha conta do G Suite for Education, porque até o momento somente nas contas da G Suite é que nós conseguimos utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta que está a ser disponibilizada aos poucos. Portanto, nas contas normais ela ainda não está disponível. Então, eu vou criar uma atividade para verificação de plágio e de seguida também vou apresentar a interface do aluno para vocês poderem ver como é que o aluno tem acesso também a essa verificação e como ele consegue corrigir essa questão da cópia de conteúdos da internet. Então, vou clicar primeiro em trabalhos da turma, vou criar e vou criar um trabalho. Criei, então, a estrutura do trabalho e agora eu vou criar um documento em branco, Docs. Vou dar o nome de... Para quem não sabe como trabalhar aqui com o Google Docs, pode ver os meus tutoriais anteriores, que eu vou deixar o link aqui em cima. Vou fechar e vou selecionar uma cópia para cada aluno. Aqui vou deixar conforme está, não vou pôr data de conclusão, nem tópico. E aqui, como vocês podem ver, há uma nova função que diz verificar plágio originalidade. Eu vou assinalar. Ele vai me dar a indicação de que três trabalhos com relatórios de originalidade restante. Pode ativar os relatórios de originalidade em três trabalhos por turma. O que isso significa? Que para cada turma, o professor só vai poder aplicar essa funcionalidade somente em três trabalhos. Da mesma forma, o aluno pode fazer a auto-verificação de plágio por três momentos no mesmo trabalho. Por que isso acontece? Isso tem a ver com a disponibilização de recursos que, na maioria dos casos, são pagos, mas que o Google disponibiliza gratuitamente, contudo com alguma limitação, que nesse caso são três trabalhos por turma. É importante destacar aqui o seguinte. O Google irá utilizar a sua ferramenta de busca, que como vocês sabem, é o maior motor de busca do mundo, e irá comparar os conteúdos do trabalho do aluno com aquilo que está na internet. No futuro, os professores poderão guardar na base de dados da própria escola esses trabalhos e verificar a originalidade destes trabalhos dentro da própria instituição. Ou seja, verificar se um aluno copia um do outro. Será uma outra funcionalidade implementada no futuro. Bom, então vamos clicar em continuar e, então, utilizei para essa atividade a verificação de originalidade. Eu vou atribuir e já está aqui a minha atividade. Agora, eu vou te mostrar como é que o aluno vai visualizar essa nova função. Então, do lado esquerdo da tela, eu tenho o Google Classroom do professor e, do lado direito, eu tenho o Google Classroom do aluno. Então, como vocês podem ver, o aluno já recebeu o trabalho. Vamos clicar e ele já dá aqui uma informação. Então, o aluno recebeu o documento para desenvolver o trabalho. Eu vou abrir o documento. E eu já tinha copiado alguns textos da internet. Vou colá-los aqui e vou verificar, então, a autenticidade do trabalho. Trabalho feito. Eu vou fechar a janela. Notem que o trabalho já está aqui carregado. E agora aparece aqui uma nova opção, que é relatório de originalidade. O aluno, então, pode pedir para executar. Vai dar a indicação que o aluno pode fazer três execuções do relatório antes de enviar para o professor. E que essa visualização só será possível para o aluno antes de enviar ao professor. No entanto, quando ele enviar ao professor, a versão final, o professor irá receber também um relatório referente aos conteúdos plagiados ou não desse documento. Vamos executar. E ele gerou aqui, então, o relatório de originalidade. Nós podemos clicar. E vocês podem ver aqui o seguinte. Eu tenho a opção de imprimir esse resumo. Eu tenho aqui a contagem. Quatro trechos sinalizados estão aqui de conteúdo copiado. Eu também posso visualizar por percentual. Então, no percentual nós podemos verificar que 63% de conteúdo é considerado plágio. 36% de conteúdo foi citado ou referido. Isso por quê? Porque aqui nós temos alguma parte, entre aspas, com a citação. E aqui ele ainda não é perfeito. Ele considerou alguma parte, por estar entre parênteses, provavelmente considerou como citado também. Aqui nós podemos, então, verificar de onde é que veio as fontes não citadas. Então, temos os sites de referência que, se nós clicarmos, ele vai me apresentar o trecho que eu tenho no meu texto e o trecho que foi copiado. Posso fazer isso para cada um dos sites copiados ou posso também ver a correspondência total e vou passando aqui embaixo os diferentes trechos. Aqui nós temos o botão onde eu também posso incluir o texto que foi citado e fazer uma correspondência de uma verificação a 100%. Então, ele vai me mostrar, em termos percentuais, aquilo que é o conteúdo que foi sinalizado como plágio e aquilo que também foi sinalizado como citado ou referido. E aí, como disse, posso optar por analisar essa informação por contagem de correspondência. Notem que quatro trechos sinalizados, dois, três, quatro, e se eu quiser pôr os citados, já são seis, sendo que um passou a ser da Infopédia e o outro do Comitê Olímpico de Portugal. Daqui mesmo, o aluno pode clicar em editar e ele, então, pode fazer a edição do texto. Eu vou fechar, então, essa janela, não vou alterar nada e eu vou entregar ao professor. Eu, agora, já posso sair daqui e vou, então, agora aqui para a janela do professor. Vamos clicar e já há um trabalho entregue. Vamos clicar em ver trabalho. Vou clicar no trabalho do aluno e notem que o professor, então, já recebeu o trabalho do aluno com quatro trechos sinalizados. Vamos clicar, ele vai abrir o relatório para que, então, o professor consiga visualizar aquilo que foi copiado ou não, sendo esse igual àquele que o aluno teve acesso. Então, aqui, o professor poderia fazer os comentários que entendesse. Pode devolver o trabalho ao aluno e permitir que o aluno altere novamente esse trabalho, lembrando que o aluno terá somente três oportunidades para fazer a correção desse conteúdo, tornando-o mais original e tirando conclusões sobre aquilo que estudou, e não simplesmente fazendo cópias, como nós sabemos que é muito comum nos tempos atuais. Então, recapitulando, hoje você aprendeu sobre a nova função de verificação de plágio ou de originalidade aqui no Google Classroom. Eu penso que ela será muito útil para nós professores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, subscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as futuras notificações. Faça o seu comentário aqui embaixo e exponha a sua dúvida. Diga se você vai utilizar esse recurso ou não com os seus alunos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Até uma próxima e obrigado!